Inversões, quando e como usar. Nesta aula você vai aprender passo a passo como usar as inversões. Então vamos entender primeiramente o que é uma inversão. Inversões é simplesmente você pegar um acorde, uma tríade ou uma tétrade e mudar o baixo. Ou seja, você tem tônica terça, quinta e sétima. Eu posso colocar a terça no baixo, a quinta no baixo ou a sétima. Então podemos dizer que uma inversão de uma tétrade, de um acorde de quatro sons, você pode ter a primeira inversão seria com a terça no baixo ou a segunda inversão que seria com a quinta no baixo e a terceira inversão seria com a sétima no baixo. E uma tríade que tem três sons, você pode ter duas inversões. Beleza? Vamos ver na prática. Você pode usar as inversões para você preencher o compasso. Se eu tenho aqui um acorde com a harmonia parada, né? Sol, eu posso começar a brincar com as inversões desse acorde. Tudo isso aqui é Sol, ó. Tudo em versões. Ou você pode usar isso em uma progressão. Dó, Dó com sétima, Fá, Fá menor. Seria um, um com sétima, quarto grau, quarto grau menor. Esse aqui é muito usado. Agora eu vou usar as inversões no lugar do Dó com sétima, no lugar do Fá e do Fá menor. Seria isso aqui, ó. Dó com sétima. Dó com a sétima menor no baixo. Fá com a terça no baixo. Fá menor. Fá menor. Eu só abaixei a terça meio tom. Então a diferença de um acorde maior para o acorde menor é a sua terça, né? Então, ó. Maior. Menor. Maior. Menor. Olha que interessante, né, gente? Então as inversões, ela dá um colorido na música. Então você pode usar em uma progressão ou você pode usar em um acorde parado. E você pode usar também para você fazer linhas de baixos, né? Olha o baixo aqui caminhando, ó. Dó, si bemol, lá, lá bemol. Fiz uma linha de baixo. Então fica bem legal, né? Outra música. Ao rei eterno e imortal Invisível, mas real Eu tenho aqui uma progressão idêntica, né? A outra. Então eu posso usar. Ao rei eterno e imortal Invisível, mas real Fica legal, né? Então, treine isso aqui Toque em outros tons Analisa Pegue as músicas que você já toca E aplique essa técnica E se você ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Que é grátis Totalmente grátis Só apertar aqui em se inscrever Deixar o seu joinha Que isso me ajuda muito E se você quer se aprofundar Neste assunto de inversões Harmonia 251 Empréstimo modal Dedilhados Batidas Passagens Repertório Eu tenho um curso completo Muito barato, gente Está aqui na descrição Clique aqui para você Se inscrever No curso E acessar Todas as minhas aulas Mais de 180 aulas Com PDF Com Playbacks Vídeos E suporte Semanal No Facebook Ao vivo Então É mais um benefício Do curso Além do curso Já gravado Você tem aulas Ao vivo Comigo Toda semana No Facebook E também temos um grupo No Telegram De suporte Para você Então Clique aqui Para você saber mais Link na descrição Entra no meu site Curte meus stories Curte minha página WhatsApp Tem tudo aqui Tudo o que você precisa Para entrar Em contato comigo Beleza? Então Bons estudos Até a próxima aula Não se esqueça De se inscrever Deixar o seu joinha Não se esqueça Deixar o seu joinha